Elas se serem bem, TL É um ínimo igual meu short Live如果 desarroll Esse moleque me tira do cérebro Deixa triste mais tarde Porque tantos números de alma flopa Não tem guarda-sol quando o corpo frita Eu tô no Brasil e pra muitos aqui O futuro é um caminhão pipa Você me abala, é de você que eu gosto Eu sei o que faço, consórcio estima Não ache que tá tudo bem, eu posso Tá pra baixo mesmo, cantando em cima Eu vi glitter onde não tinha Você viu glitter, me achou bagunceiro Entre brigas e cinzeiro Eu acordo primeiro pra ter foto Sua em meu travesseiro Minha mãe disse que eu me fudi Minha amiga disse a se ser palmito Segunda começa e um trampo novo Tô pensando em levar marmita A vida tece rendas e rendas De incompatíveis passionais Tão fãs de Lady Gaga Tão noras de Lady Di Junto todo mundo fica Até as roupas nos varais Na madrugada a nossa tabuada é do dois Nessa conta de mais inteligentes Já o bordeiro Mas sofre de borderline Traz tanto amor a bordo Fecha o olho e me lê Em braile Fecha o olho e me lê em braile Cara menino branco Esse nosso encontro faz a lucidez De saber o lugar que eu me encontro Você por sua vez Se é pra andar ao meu lado Saiba que alguém foi senhor Alguém foi escravo E entre nós Esse espaço Pede alguns passos Frigideira que gruda Esse pão Se é gluta Que luta Eu puto Digo que é a última Janela aberta Chuveu no meu boot Da laça Sex, 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 self E você nem sabe Quantas fotos tem o tuanul Quantas vezes não fez sentido Ter outros meninos Porque eu queria tu Mil trepas de Insta Mil meninos brancos Que ouvem oceanfront Prefiro mil vezes Seu bumbum na minha coxa Embalando esse funk Já que traz tanto amor a bordo Fecha o olho e me lê Embraerê, embraerê Fecha o olho e me lê Embraerê, embraerê, embraerê Fecha o olho e me lê Embraerê, embraerê, embraerê Deixa um pouquinho Deixa um pouquinho Embraerê, embraerê E diga o que entendeu de mim Deixa um pouquinho Embraerê, embraerê Se o tempo amanhecer ruim Deixa um pouquinho Embraerê, embraerê Deixa um pouquinho Embraerê, embraerê Embraerê, embraerê Embraerê, embraerê Embraerê, embraerê Fecha o olho e vem, Braile, Braile, Braile Fecha o olho e vem, Braile, Braile, Braile Rio de Janeiro, o ciclo voador, Hagley Muito obrigado, de coração